Olá a todos, aqui é o Vitor do canal, mundo astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e vocês me mandaram várias mensagens que viram muitos pontos no céu teve gente que viu 6 pontos, teve gente que viu mais de 20 pontos no céu um atrás do outro passando mas Vitor, o que é isso? Que pontos no céu é esse? o que é isso esses pontos? Será que eu consigo ver amanhã? Será que dá para simular e achar onde está esses pontos e observar quando eles passarem o que é esses pontos? então hoje a gente vai responder isso, muita gente mandou, muita gente viu semana passada e principalmente hoje, muita gente viu então vamos mais um vídeo aqui do canal Mundo Astronômico então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações tem vídeo todo dia e às vezes mais um por dia, geralmente às 13 horas mas Vitor, que pontos no céu? lembrando pessoal, esses pontos que o pessoal está falando não é como se fosse uma estrela, aqui vocês estão vendo essa imagem tem várias estrelas e elas ficam no céu e depois que passa algumas horas vai modificando por causa da rotação mas não é isso a ideia do que vocês estão falando são pontos que estão se movendo muito rápido e vários juntos vários juntos mas Vitor, o que é isso? muito provavelmente são satélites para quem não sabe, existem milhares creio que dezenas de milhares de satélites rodando a Terra muitos satélites mesmo mas Vitor, qual satélite? provavelmente são os satélites Starlink os Starlinks são satélites de uma empresa que muita gente conhece nos últimos anos que é a SpaceX é um sistema de satélites que ainda está no início vai aumentar muito mais que quer que, como se fosse criar uma estrutura de satélites para a transmissão de informações e principalmente internet então muito provavelmente é o Starlink daqui a pouco eu vou tentar explicar como você detecta esses satélites porque eu fui tentar para dizer onde exatamente vai estar eu vou tentar trazer aqui novos horários para vocês mas eu não consegui no Stellarium para quem não conhece o Stellarium é um dos maiores programas de simulação de céu e é gratuito e eu não consegui no Stellarium mas a gente vai falar mais sobre isso neste instante Vitor, quantos satélites já foram lançados? 3 dias atrás lançaram, se não me engano, 60 mas já tinha mais de 300 então eu achei que agora já são 422 satélites e a pretensão é ter mais de 12 mil é muito satélite, é muito satélite mas Vitor, para que? para que eles vão colocar esses satélites e tudo lá? é muito caro porque tem dois pontos fundamentais latência e chegar em lugares remotos como assim, Vitor? a Terra é grande tem lugares que não tem acesso à internet mas Vitor, como é o acesso à internet? eu vou colocar aqui, como se fosse aqui a América do Norte e aqui a Europa como a internet você acessa um servidor que está na Europa, nos Estados Unidos o que acontece quando você acessa um servidor que está em outro lugar? geralmente tem um cabo cabo submarino um cabo ligando os Estados Unidos à Europa e o que acontece quando você quer acessar uma coisa que está em um servidor da Europa? o servidor da Europa o servidor da Europa manda manda o arquivo o arquivo por fibra ótica então você acessa solicita uma informação do servidor da Europa e a informação atravessa o cabo submarino como se fosse uma fibra ótica o problema é que é a velocidade da luz nesse vidro que a gente pode dizer a fibra ótica a velocidade é um pouco menor do que a da velocidade no vácuo então se você tem vários satélites no vácuo e podem transmitir uma informação para o outro sem passar por um cabo submarino você consegue uma resposta muito rápida e essa resposta é a latência você manda uma coisa e recebe a informação depois de não sei quantos milissegundos se você tem uma transmissão mais rápida você consegue transmitir muito mais rapidamente as coisas e isso geralmente é o que a gente chama de latência e também a outra ponto fundamental é que você vai poder acessar a internet com qualidade em quase todo ou todo o planeta depois que tiver tudo aplicado pelo que eu vi só tem 422 satélites atualmente da Starlink que é da SpaceX mas já foi aprovado para ter mais de 12 mil então daqui a alguns anos vão lançar cada vez mais mas Vitor você falou que lançou 3 dias atrás 60, 60 e poucos eles não começam a funcionar na mesma hora que foi lançado depois de algumas semanas eles vão se deslocando se deslocando e formam como se fosse uma grade por isso que eu trouxe essa grade aqui é como se fosse cada pontinho das bordas é um satélite então eles formam uma grade gigantesca no céu é claro que um vai estar bem distante do outro mas conseguem enviar a informação de um para o outro com muito mais velocidade porque como eu falei se você transmite a informação na velocidade da luz em um meio que a velocidade cai um pouco é mais é mais a latência vai ser menor se você tiver no vácuo que não é espaço você consegue enviar a informação com muita mais velocidade e também chegar em lugares mais remotos mas Vitor e se não for o Starlink se não for esses 400 e poucos satélites o que vai ser o que pode ser existem muitos outros satélites satélites de GPS satélites de GLONASS GLONASS é o GPS da Rússia também tem o Galileu que se não me engano é o GPS da Europa tem também o GPS da China se não me engano tem também tem muitos tem os IRIDIUS muita gente consegue observar os satélites IRIDIUS se não me engano foram ex-satélites da Motorola que não são mais funcionais não lembro se é realmente isso mas tem muitos satélites e até o próprio GPS tem muitos satélites no céu como eu posso simular Vitor? eu quero tentar observar esses satélites eu quero tentar observar o Starlink como eu consigo observar o programa para você simular para qualquer satélite o melhor de todos é o Stellarium que é um programa gratuito para Macintosh e Windows e para Linux também e nele você dá para simular muitos bancos de dados de satélites mas Vitor você falou no início do vídeo que você não conseguiu identificar o Starlink isso é verdade eu não consegui saiu hoje até algumas atualizações tentei atualizar não mostrou nenhum satélite do Starlink eu não sei se o próprio site da SpaceX mostra onde tem esses satélites em transmissão real não sei no Stellarium é o que eu mais indico para tentar simular satélites em geral mas eu não consegui adicionar os satélites da Starlink mas Vitor vão ter muitos mais satélites sim já só são mais de 400 vão ter mais de 12 mil por que isso não é tão bom é bom porque você consegue latências muito baixas você consegue chegar em lugares remotos mas pense em um observatório gigante na terra no solo tentando observar coisas no céu noturno que às vezes levam exposições de minutos dezenas de minutos de exposição se você tem esse tanto de satélite em volta da terra pode causar como se fosse danificar a imagem científica por exemplo você está tirando uma foto de algumas galáxias está procurando supernovas e aparece 20 30 satélites da Starlink pode danificar muita gente também critica o Starlink porque eles quando entram na são o tempo de vida acaba e entra na atmosfera de novo para ser destruído eles tem alguns materiais no próprio satélite que não são destruídos totalmente então pode sujar entre aspas a terra mas já foi aprovado já tem o planejamento de lançar mais de 12 mil e o benefício é muito grande baixas latências e chegar em lugar remoto você não vai precisar tanto os cabos submarinos que são lentos vai estar tudo mais acessível principalmente lugares centrais da África Austrália vai ser muito interessante o ruim é que algumas pesquisas científicas vão ser afetadas é isso pessoal tentem procurar o Starlink eu não consegui simular no estelário mas pode ser que exista algum tutorial que ensine a adicionar no estelário eu tentei pelo próprio aplicativo e ele não aparece ele atualiza diz que está tudo atualizado mas não aparece nenhum dessas centenas de satélites é o Starlink rede de satélites da SpaceX e é isso pessoal já deixa o gostei se inscreve no canal clique no sininho para receber todas as notificações valeu vídeo todo dia às 13 horas valeu